O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto Ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco, prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje quero, por meio dessa liturgia da palavra, trazer um ponto importantíssimo e essencial na nossa vida cristã. Que a nossa vida de oração, o nosso bom relacionamento com Deus, A nossa intimidade com Ele, o conhecer a Deus verdadeiramente. E quero partir dessa primeira leitura. É importante lembrar, antes de entrar no que foi essa primeira leitura do profeta Elias, em alguns pontos para entendermos bem o que ele estava fazendo naquela caverna. Quando o profeta Elias vivia e profetizava, quem reinava era o rei Acabe, que era esse marido de Jezabel. Ele cometeu muitos pecados, muitos pecados. E deixou a sua esposa Jezabel, que era quem mais mandava no reino, cometer diversas atrocidades em Israel. Fez o que reprovava Deus, promoveu a idolatria em todo Israel. E, influenciado por sua esposa, o rei Acabe, começou a adorar um Deus chamado Baal. A palavra diz, lá quando fala do rei Acabe, que ele fez o que é mau aos olhos de Deus e foi um dos piores. Fez pior do que todos os seus predecessores. E, diante disso tudo, toda essa realidade, surge o profeta Elias, escolhido por Deus para profetizar nesse ambiente, onde a idolatria estava aumentando cada vez mais, onde o rei adorava um Deus Baal. Onde a sua esposa cometia atrocidades a todos aqueles que adoravam o Deus Altíssimo e Soberano. E, antes de Elias ir para o Monte Sinai, onde foi a primeira leitura de hoje, aconteceu um episódio bem conhecido, que foi quando Elias desafia todos os 400 profetas de Baal, dizendo, nós vamos ver quem realmente é o Deus que é poderoso. E, naquele, no Monte Carmelo, onde foi, onde Elias chamou todos os 400 profetas de Baal, eles clamaram o Deus Baal, e durante muito tempo, e esse Deus não agiu em nada. Elias só clamou a Deus, Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, e Deus realizou ali, mostrou todo o poder. E aquilo tudo acabou com a morte de todos aqueles profetas de Baal. Só que o que aconteceu, Acabe falou para sua esposa Jezabel o que tinha acontecido. E Jezabel, que adorava também o Deus Baal, e soube da morte daqueles profetas de Baal, disse que mataria o profeta Elias. E começou uma perseguição ao profeta, e Elias fugiu para salvar sua vida. Ele fugiu daquele lugar e foi para o deserto, em direção ao Monte Sinai. Diz que ele foi 40 dias e 40 noites ali até chegar ao Sinai. Mas o porquê ele foi para o Sinai? Para aquela montanha onde a primeira leitura está hoje. Porque ele disse, no Sinai, quando o povo se voltou contra Deus, queria adorar outros deuses, Deus se manifestou a Moisés, e deu as tábuas da lei. O povo que construiu aquele bezerro de ouro, para adorar outro Deus, naquele dia, no Sinai, Deus se manifestou e falou a Moisés. Ele disse, eu vou para o Sinai, porque eu quero que Deus se manifeste a mim, eu quero ouvir Deus, eu vou voltar às origens. Porque esse povo aqui não adora mais a Deus, está adorando outros deuses. E ele voltou àquele lugar da aliança. Aquele lugar que o Pai, Deus, fez uma aliança com o seu povo. Meus irmãos, muitas vezes, quando nós estamos distantes de Deus, a única solução é voltar ao início de tudo. Muitas vezes, as pessoas têm um encontro pessoal com Deus, e se afastam. O segredo é voltar à origem, voltar àquele dia que Deus te encontrou, àquele dia que Deus te mostrou o amor por você. Voltar às origens da igreja, para que Deus fale novamente ao coração. E veja, quando Elias chegou lá, e aqui já, toda a primeira leitura de hoje, Elias estava numa caverna, ali no Monte Sinai, e ouviu a voz de Deus dizendo, o que fazes aqui Elias? E olha a resposta dele, estou devorado, dizê-lo pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Estou devorado, dizê-lo pelo Senhor. Veja, ele desejava a Deus. E lá, por todo o povo que estava adorando outros deuses, ele sendo perseguido, querendo matá-lo, e ele devorado de amor, e dizê-lo pelo Senhor dos exércitos. E ele diz, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram vossos altares, passaram os vossos profetas a fio da espada, só eu fiquei, e quero tirar minha vida. Ao mesmo tempo, ele queria morrer, estava com medo. Meus irmãos, Elias estava escandalizado, com tudo o que estava acontecendo, pela idolatria, o povo se voltando contra Deus, e tantas atrocidades. Será que eu, tenho me escandalizado, com tanta barbaridade que existe no mundo? Será que eu tenho me escandalizado, de tudo, que nós percebemos no mundo, o distanciamento de Deus? O não viver os mandamentos de Deus? Aqueles que o trajam nossa fé, às vezes usando nossos símbolos religiosos? Ou será que a nossa mente, tem ficado adormecida, e tudo tem se tornado normal? Às vezes o pecado, já não é tão pecado. O mal já depende do ponto de vista, aquilo ali não foi mal, depende do ponto de vista, que nós estamos vendo. Pouco a pouco, o mundo vai mergulhando, numa maldade, num distanciamento de Deus. Nós, como católicos, precisamos voltar, a nos escandalizar, com a perversidade, com o mal que está lastrado no nosso mundo. Como Elias estava escandalizado, com tudo aquilo que estava acontecendo, o povo se voltando contra o Deus, que sempre os amou. Mas nós só, não nos deixaremos envolver, por tudo isso que está acontecendo no mundo, esse distanciamento de Deus, se nós, como Elias, estivermos tomados de zelo, e de amor por esse Deus. Se nós, voltarmos a escandalizar, com o mal que está perante os nossos olhos. Perante, tanta, desvalorização, dos valores cristãos, dos valores morais, sendo destruídos, à nossa frente. O profeta Elias, entrou naquela gruta, passou a noite, e eis que a palavra do Senhor, foi dirigida a ele. Sai, e permanece, porque, o Senhor, vai se manifestar. O Senhor vai passar. E ali, veio aquele vento forte, vento impetuoso, e Elias percebeu, que Deus não estava ali, naquela manifestação. Vem um terremoto, também ele percebeu, que não era Deus. Vem um fogo, Elias percebeu, que não era a presença de Deus. Depois, ouviu-se um murmúrio, de uma brisa leve. E aí, Elias, cobriu o rosto, e disse, é Deus, que está aqui. É a presença de Deus. E ele percebeu, que ali, naquela brisa leve, era Deus, se manifestando. Elias, só reconheceu, que, naquela brisa leve, era a presença de Deus, porque ele, era íntimo de Deus. Ele, era amigo de Deus, ele buscava ali, a presença de Deus. Ele estava tomado, dizê-lo, pelo Senhor. Ele buscava encontrar a Deus. Era amigo. E nós, só perceberemos, Deus se manifestando, em meio a nós, se nós formos, amigos de Deus. Se nós estivermos, próximos de Deus. Tomados, dizê-lo, por Deus. Escandalizado, de tanta maldade, que está ao nosso redor, tendo nojo do pecado, que está à nossa frente. Veja, em Elias, Deus se manifestou, naquela brisa leve. Mas veja, Deus não só se manifesta assim, é só lembrar, de Moisés, como eu falei, no monte Sinai, que Deus se manifestou, por meio, de um, de trovões, de uma tempestade, no fogo, Deus se manifesta, de diversas formas. Para Elias, foi dessa forma. Para Moisés, foi de outra forma. E para os diversos profetas, Deus foi se manifestando, para os nossos patriarcas, Deus foi se manifestando, de uma forma. Por isso, eu quero, enfatizar ainda mais, essa intimidade, que nós devemos ter, com esse Deus, que nos ama. Porque Ele vai se manifestar, de modos diferentes. E nós só perceberemos, Deus se manifestando a nós, se buscarmos, dia após dia, estarmos nas mãos dEle. Entregues a Ele. O salmista diz, eu quero ouvir, o que o Senhor irá falar. É a paz, que Ele vai anunciar. Está perto a salvação, dos que o temem. E aqui, dois pontos importantíssimos, para que Deus fale conosco. Se colocar sempre, a escuta do Senhor, como o salmista fala, nesse salmo de hoje. Se colocar a escuta, é estar em oração, é estar em intimidade com Deus. E se eu não sou íntimo de Deus, eu não vou perceber Deus, falando em meio, a tudo que nos acontece. Às vezes, em meio a uma tempestade, como foi a dos discípulos, ali, no Evangelho, dos apóstolos, eu só perceberei, Deus falando, se eu for íntimo. E outra coisa, temer a Deus, como o salmista fala. A salvação está perto, dos que temem a Deus. E o que é o temor a Deus? Não é ter medo de Deus, mas é reconhecer, que nós somos pequenos, diante de Deus. Que Ele é tudo. Que Ele é poderoso. E que, o amor dEle, e o nosso bem, está em nos abandonarmos, em suas mãos, com confiança, com respeito. como alguém que precisa, inteiramente, que necessita de Deus. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele, se entristece com os israelitas. Veja. Paulo diz que sente, uma grande tristeza, por causa, dos israelitas. Do povo de Deus. Eleito de Deus. Povo da promessa, que recebeu, lá no Sinai, as tábuas da lei. Que Deus foi cuidando, no deserto. aquele Deus, que cuidava ali, daquele povo escolhido, e o povo, se voltava contra Ele, adorando Baal, adorando outros deuses. E, Paulo Apóstolo fala, eu me entristeço, grandemente, porque o povo, que foi escolhido por Deus, não quis a salvação. Se voltou contra Deus. Eu acho que, Paulo, da mesma forma, falaria isso para nós, na geração de hoje. Ele diria, sinto uma tristeza grande, uma enorme tristeza, por vocês. Por mais que nós, não somos a raça eleita, escolhida, os israelitas, mas nós, somos destinatários, dessa salvação. Porque Deus, quis salvar a todos, e a mensagem, chegou até nós. Mas, se Paulo, vivesse, nesse ano, nesse nosso tempo, ele diria, a mesma coisa. Sinto uma grande tristeza, porque a voz foi dada a salvação, oferecida a salvação, o amor de Deus, e vocês desprezam a Deus. Se voltam contra Deus. Muitas vezes, quantas vezes nós entristecemos, com pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Deus, que diziam Deus, ser a razão, estavam devorados, de zelo e de amor, por Deus, como Elias, mas passado, um tempo, se voltaram contra Deus, se voltaram contra Deus. Enganando-se, com as falsas alegrias, que o mundo oferece, outros, que tinham tanto zelo, por Deus, andavam com a palavra de Deus, na mão, não só na mão, mas na mente, no coração, mas que abandonaram a Deus, pregadores da palavra, ministros, até escolhidos por Deus, para estar à frente, e abandonaram tudo, e hoje, às vezes, mostra, não a Bíblia mais na mão, no coração e na mente, mas mostra nas redes sociais, os seus vícios, o distanciamento de Deus, e mostra claramente, como algo, como um troféu. No Evangelho de hoje, nós temos, esse fato tão conhecido, e dois exemplos, importantes. Coloco aqui, três exemplos, o primeiro é Jesus, Ele despediu as multidões, depois da multiplicação, dos pães, e foi, para o monte, rezar, porque, Ele queria estar, na presença, de seu Pai, Ele queria escutar, do seu Pai, o que Ele deveria fazer, porque Ele era, obediente a seu Pai, e diz a palavra, que chegou à noite, e Jesus, ainda estava no monte, rezando, e aí, no mesmo instante, lá no mar, da Galileia, as ondas fortes, o vento contrário, e os discípulos, lá apavorados, e Jesus, vai, às três horas da manhã, ao encontro, dos apóstolos, e eles, ao avistarem, aquele vulto, ali na frente, acham que é um fantasma, e tem medo, e aqui, o primeiro ponto, quando nós, não temos intimidade, com Deus, nós não vamos, reconhecer, a Deus, quando estiver, na nossa frente, quando os ventos, contrários, estiverem, nos rondando, quando a tempestade, vier, se nós, não estivermos, íntimos, com uma alma, que ama a Deus, buscando a Ele, se colocando, a escuta, nós nunca, perceberemos Deus, como os apóstolos, nós vamos ver Ele, como um fantasma, ou vamos ter medo, e não vamos, reconhecer Deus, que nos fala, de diversas formas, Deus falou com Elias, pela brisa leve, Deus pode estar, querendo falar conosco, por meio, de um vento forte, de um fogo, de algo diferente, e nós, não estamos, percebendo, e daí, vem Pedro, e pede para andar, sobre as águas, e, Jesus diz, vem, e Pedro, começa a andar, mas em um certo momento, ele, percebe o vento ali, veja, o vento, que, Elias percebeu, a presença de Deus, foi, o vento, que fez com que Pedro, tirasse os olhos de Deus, Deus, estava falando, de outra forma, para Pedro ali, e Pedro, não soube entender, tirou os olhos, do Senhor, e começou a afundar, e disse, salva-me Senhor, salva-me, meus irmãos, muitas vezes, Deus está falando conosco, e nós estamos, deixando passar, não espere, você afundar, naquilo que você, está vivendo, para pedir ao Senhor, salva-me, não pede hoje, antes de começar, a afundar nas águas, quando você estiver, fitando os olhos em Deus, e começando a, confiar, não deixe afundar, não espere, não espere, acontecer algo ruim, para poder voltar-se, para Deus, não espere, perder a tua família, para se voltar, para ela, para amar, volta hoje, meus irmãos, não deixa, aquele teu parente, morrer, para dizer, não espera, acontecer isso, vai logo, e reconcilie, faz uma reconciliação, com aqueles, que você precisa hoje, não deixa, para procurar o Senhor, amanhã, porque amanhã, pode não existir, então, o que você pode fazer hoje, hoje no dia dos pais, você que está distante, do teu pai, procura o teu pai hoje, diz para ele, que você ama hoje, e aí, não só, os pais aqui, mas eu estendo, a mãe, os irmãos, os amigos, e aqui, principalmente, como eu falei no início, falando de Deus, do relacionamento com Deus, se volta para Deus hoje, porque amanhã, pode ser tarde, o dia de buscar o Senhor, é hoje, de colocar-se inteiramente, sobre esse Deus, no temor a Ele, na escuta dEle, se abandonando, nos seus braços, porque nós somos, necessitados, tão somente, dEle, nós precisamos, desse Deus, e quanto mais, nós estivermos, buscando Ele, tomados de zelo, por Ele, de paixão, de amor, por Deus, mas Ele agirá, nas nossas vidas, eu preciso de Ti Senhor, diga isso, meu irmão, onde você estiver, que você necessita, do Senhor, que você necessita, da presença dEle, e não espere amanhã, como eu disse, diga hoje, salva-me Senhor, salva-me Senhor, não espere, afundar, nas águas, para clamar o Senhor, para perceber, a presença do Senhor, mas, fita os olhos, do Senhor hoje, perde tempo, gasta tempo, com Deus, como Jesus, naquele monte, passou o tempo, chegou a noite, Ele estava, no monte, rezando, gasta tempo, com Ele, não deixa passar, porque Ele, quer a Tua salvação, eu, preciso, de Ti, meu Senhor, eu, preciso, de Ti, quero, caminhar, contigo, e não mais, andar, sozinho, eu, preciso, de Ti, por isso, vem, por isso, vem, Espírito Santo, ó, vem, Espírito Santo, ó, vem, ó, vem, Espírito Santo, ó, vem, Espírito Santo, vem, curar, as minhas feridas, fecundar-me, com nova vida, inundar-me, com o Teu amor, e fazer-me crescer, em Tua graça, Senhor, faz-nos, ó, Espírito Santo, tomar-nos, de um zelo, e de um amor enorme, por Deus, para que Ele, em tudo, possa nos guiar, obrigado, Senhor, por esse dia, porque Tu nos salva, e, novamente, quer falar conosco, da forma que Tu queres, faz-nos entender, como Tu quer falar, a cada um de nós, Senhor, muito obrigado, Senhor, louvado seja, o nosso Senhor Jesus Cristo.